Olá, eu sou o Sonic Cortez e eu tenho certeza que você conhece Poltergeist. E é por isso que eu trouxe algumas curiosidades pra você sobre o filme do Steven Spielberg e Tobey Hopper de 1982. 1. A produção usou os esqueletos de verdade, porque eram mais baratos que próprios de plástico. 2. Drew Barrymore fez o teste pro filme, mas o Steven Spielberg queria alguém mais angelical e fofa. Embora não tenha conseguido o papel, esse teste foi essencial pra que ela fosse escolhida pra fazer T, o extraterrestre. Também filme de Spielberg, e que tava sendo feito ao mesmo tempo que Poltergeist. 3. A casa que foi usada nas gravações fica em Simi Valley, na Califórnia, e as mesmas pessoas que moravam na época das gravações ainda vivem lá. 4. O boneco do palhaço usado no filme está em exibição no Flat Hollywood, no Caesars Palace, em Las Vegas. 5. Heather O'Rourke foi convidada pra fazer uma audição pro filme enquanto almoçava com a mãe e a irmã. Curiosamente, ela falhou no primeiro teste porque ficava rindo, quando deveria parecer assustada. Spielberg começou a pensar que ela era jovem demais pra levar o papel a sério, mas resolveu dar uma segunda chance. Na segunda audição, ele pediu que ela levasse um livro de terror. Spielberg pediu pra que ela gritasse, e ela fez isso até chorar. Dessa forma, ela conseguiu o papel de Carol Anne no filme. 6. Mais uma sobre Heather, que fez a Carol Anne no filme, e Dominique Dune, que fez também a filha adolescente. As duas estão enterradas no mesmo cemitério. Dominique foi estrangulada por um namorado e morreu em 1982. Heather morreu de estenose intestinal seis anos depois do filme sair. 7. A palavra Poltergeist é alemã e significa fantasma barulhento. 8. Steven Spielberg trabalhou nos dois filmes, Poltergeist e ET, o extraterrestre, quase que simultaneamente. O interessante é que Poltergeist foi indicado ao Academy Award pelos efeitos especiais e pela trilha sonora, e perdeu os dois pra ET. 9. Algumas pessoas dizem que a franquia é amaldiçoada por causa dos esqueletos verdadeiros que usaram no set, pois muitas pessoas que fizeram parte do filme morreram, segundo o documentário True Hollywood Story, do canal E! Entertainment Television. 10. Poltergeist, o fenômeno, foi escolhido pelo New York Times como um dos mil melhores filmes de terror de todos os tempos. 11. O filme foi dirigido por Toby Hooper, mas Steven Spielberg era produtor e também escolheu o elenco, fez storyboards e dirigiu os atores. Só que Spielberg não podia ter crédito como diretor por causa de seu contrato com o ET, o extraterrestre, que dizia que ele não poderia dirigir outro filme enquanto estivesse trabalhando nele. Poltergeist também é o filme de maior sucesso financeiro da carreira de Toby Hooper. 12. No roteiro original, Carol Anne ia morrer no primeiro ato e depois assombrar a casa. Tanto a morte quanto os outros eventos mais assustadores foram removidos porque Spielberg queria que o filme tivesse censura mais livre e passasse em muitos cinemas junto com seu outro filme, o ET. 13. Existe uma controvérsia sobre quem realmente dirigiu o filme, com a mídia especulando que Toby Hooper foi apenas uma fachada para que o Spielberg trabalhasse em ET e Poltergeist ao mesmo tempo, afirmando que Poltergeist é definitivamente um filme de Spielberg. E disso eu não posso discordar. Esse foi meu vídeo sobre Poltergeist, o fenômeno de 1982. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!